Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o hermano, trazendo mais um vídeo de GTA V Online Trazendo aí galera O método de você estar criando carros moded galera Exatamente isso Tá bom galera, agora porém com vários tipos de melhoria Tá muito mais rápido, muito mais fácil, muito top Tá bom galera, mais um foco aqui né Vou ensinar vocês a fazer o Merger né De carro pra carro Mas eu vou ensinar algo muito da hora, muito top aí Tá bom, eu vou ensinar você aí Pra que você que tem o slot mágico Você vai preparar o seu slot mágico Para criar aeronaves Moded Com estampa e roda De carro Tá bom galera Então vamos lá no tutorial, no passo a passo Conforme vai passando o vídeo Eu vou explicando tudo pra vocês Tá bom Galera, pra começar aqui, pra fazer esse método aqui A gente precisa da ajuda de um amigo Quem tá me ajudando aqui É o Sargento Garcia Brigadão parceiro pela força aí Tamo junto Galera, aqui é o seguinte Eu Que vou fazer o O Merger De carro pra carro Vou precisar ter um veículo Tá bom O bunker Tá O bunker tá ali E é isso né galera E vamos ter que ter a arena E um carro que a gente quer passar a tunagem Lá dentro da arena E um carro pra receber a tunagem No caso Eu vou mandar a tunagem Pra um slot mágico meu E vou preparar esse veículo Para fazer a aeronave Eu vou ensinar A conclusão Essa primeira parte Esse vídeo E a parte 2 Virar num outro vídeo Tá bom Então deixe já o seu slot mágico lá Se você for fazer A aeronave Se você não for fazer Você vai fazer só De um carro pro outro E vai criar os seus carros mod Tranquilo Tá bom Então como que funciona aqui galera Ó Eu vou entrar aqui no meu veículo Pode ser qualquer veículo Meu amigo entra aqui também Ele não entra em loja De Shark Card Ele não faz nada Tá bom Ele só fica Aí É no passageiro Tá bom Eu vou apertar o menu de interação Vou vir aqui em cima de racha Tá bom galera Nem vou colocar a tela do amigo Ó Como que vai acontecer Eu vou clicar aqui ó E o meu amigo vai falar pra mim Que o mini mapa dele Vai dar um zoom Quando o mini mapa dele Der um zoom Quando eu clicar em racha Deu certo tá Deu certo aí ô Ô sargento Tá galera Então ele avisou que deu aqui É aquele zoom No mini mapa dele Então ele já está bugado E agora Eu vou ir direto Para minha arena war Beleza Então vamos lá Galera Chegando aqui na arena A gente para o veículo Aqui fora Tá bom Nosso amigo vai ficar aí Tá Ele vai passar pro passageiro Tá bom Normal Automático A gente vai entrar aqui na arena war Apareceu aqui dentro Agora a gente sai novamente E aí agora a gente entra novamente Tá bom galera Ah meu irmão Por que que você saiu e entrou Porque né A primeira vez que a gente entrou ali Não aparece Não dá pra apertar o menu de interação Agora sim tá bom galera Apareceu o menu aqui Convidar para a oficina A gente chama o nosso amigo aí Para a oficina Então galera Beleza Então aqui é o seguinte É Vamos lá Vou explicar uma coisinha pra vocês Rapidinho Se você for fazer o Akula Que é uma aeronave Que é um helicóptero Moded Você vai usar Vou falar só um veículo aqui Você vai usar o ardente Tá bom Essa estampa Dessa estampa dólar aqui Você vai ter que ter um ardente Slot mágico Tá bom Então você faz um ardente Slot mágico Com a estampa dólar E você passa pro Akula Ele vai pegar a estampa dólar Se você tiver um ardente De slot mágico Com a caveira O Akula pega a caveira E se você tiver Um slot mágico Com ardente Com a estampa Tardam Que é a escocesa vermelha Ele o seu Akula Fica com a escocesa vermelha Tá bom galera Em questão da roda Moded Também pega Tá bom galera Pega a roda de carro Na aeronave Eu vou ensinar daqui a pouco Então se você for fazer o Akula Você usa o ardente Se você for fazer Uma outra aeronave Que eu vou mostrar Já já Você vai usar O Rotring Sabre Tá bom galera O meu Rotring Sabre Esse laranja aqui É o meu slot mágico Era um veículo Qualquer veículo galera Não importa o veículo Que você tiver aí De slot mágico Pega Compra um Rotring Sabre E coloca em cima Do seu slot mágico Como eu fiz aqui Tá bom Por que galera Porque Pra gente poder fazer Essa aeronave aqui Agora eu vou explicar Pra vocês A gente vai fazer Uma aeronave específica Uma aeronave diferenciada Que é o Akula Tá bom O Akula é muito simples De fazer Mas só que Essa aeronave aqui Galera Que é a Zika Por que Vou ensinar agora É o V65 Molotok Então eu vou colocar Uma imagem na tela Aqui agora Aqui Presta atenção galera Tá vendo Eu vou falar Duas estampas Que eu gosto de fazer E que eu não vou fazer Outras nessa aeronave Aqui Mas se você quiser fazer Qualquer uma dessas aqui Que tá na sua tela Você vai fazer Com uma condição Você vai descer Dez numeração a menos Essas estampas aqui É a que você coloca No Rotring Sabre Tá Não entendi irmão Você vai entender agora Vamos supor Que eu vou fazer O V65 Molotok Que é essa aeronave Que você tá vendo aí Eu quero fazer Estampa caveira Aí você olha Na lista aqui E você fala Irmão Então é só colocar A 22 lá no Rotring Sabre Né No meu slot mágico lá E passar pro Pra aeronave Vai pegar a caveira Não Não vai pegar Essa sequência aqui É pra carro A sequência Pra Essa aeronave aqui São dez numerações A menos Não entendi irmão Como assim Você vai entender Tá vendo 22 aqui caveira Eu vou colocar Dez numeração a menos Eu vou colocar Estampa 12 Vocês entenderam Eu vou colocar Estampa 12 Então se eu for Colocar a 26 aqui Galera Que é a escocesa vermelha Que é uma estampa Muito louca Eu vou colocar Dez numeração a menos 26 Né Tira 10 Fica quanto 16 Você vai colocar Estampa 16 Entendeu Entendi Então tá Beleza Então aqui é o seguinte É Agora vamos lá Vocês entenderam aí Certo Beleza Agora vamos fazer O merger De carro Tá Então o que a gente Vai fazer aqui É Eu vou pegar Eu vou pegar Eu vou pegar Um veículo moda Pod para me passar Agora se você Agora esquece Quem não vai fazer Aeronave Esquece que eu falei Tudo E foca só aqui Se você for fazer Um carro moda Você vai precisar Primeiro galera Pegar um veículo moda Para mandar Para um veículo comum Então eu vou pegar É Que veículo que eu pego Aqui Eu vou pegar Eu vou pegar Esse Esse outro Saber Turbo Que eu tenho aqui Mod Saber Turbo Não galera O Tring Saber Pelo amor de Deus Eu confundo Então a gente vai mandar É Aqui Agora eu vou ensinar O merger de carro Para carro Se você quer criar Os seus carros moda Tá bom Vamos lá Esse veículo É o que eu quero Mandar o mod dele Para outro veículo Então a gente Pega Acessa a oficina Aqui Da seta para a direita Tá bom Você tem que ter A oficina aqui Na sua arena war Tá E coloca ele lá Tá bom Agora você vem No carro que você Quer colocar o mod No caso Eu vou colocar No meu slot mágico Porque eu estou Fazendo uma preparação Aqui para criar Aeronaves moda Com roda de carro Tá bom Então agora Meu amigo Como ele está bugado A gente fez aquele Bug lá no bunker Eu vou sair do veículo E ele vai pegar A direção E ele vai conseguir Pilotar o carro Aqui dentro Por isso que a gente Faz aquele bug Lá no bunker Tá bom galera Para o nosso amigo Ficar bugado Tá bom Então se você For criar os seus carrinhos Agora tranquilo Você vai fazer Esse método aqui Tá bom De um carro para o outro Beleza Então tá Galera Então agora O que acontece Aqui ó Eu vou dar seta Para a direita Eu vou pedir para você Sargento Acalmar um pouquinho Só para me explicar Uma coisa aqui Então agora É a hora galera Deu o colo Ah não Não é a hora não Pode vir É no slot mágico Eu vou colocar a estampa Esquece Vem sargento Então aqui galera Eu acesso aqui A mecânica do carro Meu amigo vem Tá bom E vai Eu vou ficar acelerando Tá bom galera Vou ficar acelerando Para ajudar Que o meu amigo Vai ter que empurrar Esse meu veículo Até aquele Caminhão verde Lá na frente Tá bom galera Então Eu vou ficar acelerando Para ajudar Que ele consiga Empurrar Tá bom Que ele consiga Empurrar Esse meu veículo Lá perto Daquele Caminhão ali Mais ou menos Daquele caminhão verde Tá bom Então é assim Que a gente vai fazer O novo Mergebene Tá bom galera É dessa forma agora Beleza Eu acho que já está bom Né galera Então aqui beleza Agora o meu amigo Ele foi para lá Tá E Eu vou sair Do veículo Tá bom galera Para você que veio Para você que é do PS4 A restauração Tem que estar no bunker Tá bom galera Para você que é do PS4 A minha restauração Está no bunker Para mim que estou gravando Aqui no Xbox One A forma de fazer A transferência De um carro Para o outro É diferente Para você que é do PS4 Eu vou deixar o link No final desse vídeo Que é o método Que você faz De criar carro moda Usando o RC Bandito Que é você entrar aqui Setinha para Entra aqui Segura Start Você vai soltar Start Meio segundo depois Seta para a esquerda Para você que é do PS4 Você tem que nascer Lá no bunker Para mim que sou Que estou aqui No momento No Xbox One Eu não preciso nascer No bunker Tá bom galera Então vamos lá Agora o meu amigo Ali o Sargento Ele vai subir Para um serviço titânico Tá bom Pode subir aí Então aqui galera O método do Xbox One E do PS4 Nessa parte aqui Está diferente Tá bom O PS4 tem que restaurar Lá no bunker O resto é tudo igual Até aqui Vai mudar Essa parte aqui Do PS4 É aquele esqueminha De Start Seta para a esquerda Que eu vou deixar Um link de um vídeo Do RC Bandito Para vocês que é do PS4 Entender Galera Então aqui é o seguinte Eu ia dar um join No meu amigo Mas chegou a tela de alerta Beleza O Xbox é dessa forma Tá Você agora Agora o meu amigo Sai do lobby Quando ele sair do lobby Galera Ele vai sair do lobby Lá da missão E vai chegar até a arena Tá bom Assim que ele chegar na arena Ele me avisa Ele já chegou Já me avisou Tá Como já chegou a mensagem de alerta Beleza Se não tivesse chegado Eu ia dar um join Ele ia ficar na mensagem de alerta Agora eu vou ficar apertando Seta para a esquerda Confirma aqui Seta para a esquerda Confirma Confirma E agora Eu vou confirmar também Novamente O incapaz Tá bom galera E se tudo der certo A gente vai voltar na nuvem Vai dar esse bug Muito louco Tá E vai aparecer É O nosso veículo aqui Moded Tá bom galera Olha lá Um tá lá E um tá aqui Tá bom Passei toda a tunagem Daquele veículo Para esse aqui Tá bom Agora eu vou acessar Aqui galera Seta para a direita Para acessar a mecânica Do veículo Agora eu vou explicar Algo para vocês Tá bom Se você está fazendo aí A aeronave Tá O que você vai fazer Primeiramente Eu vou colocar a estampa Que eu quero passar lá Eu vou passar a estampa 16 Porque eu quero colocar Uma tartan Vermelha No molotoque Tá Então eu vou colocar Minha estampa 16 Vocês lembram lá Que eu expliquei né E aqui galera Para a aeronave Pegar roda De carro Não pode deixar Roda Bane Galera O aeronave Vai ficar com a roda Comum original Tá entendendo Então pô Não adianta você Criar uma aeronave Só com a estampa Porra A aeronave Tem que ter roda de carro O bagulho Tem que ser mod mesmo Tá entendendo Então o que que acontece Como é meu slot mágico Galera Eu vou mudar a roda Eu tenho que mudar a roda Se você Não está fazendo Slot mágico Então não faça isso Deixa sua roda Bane E tudo mais Tá bom Então o que que eu vou fazer Eu vou vir aqui Em rodas Tá bom Vou vir em tipo de roda Vou colocar em roda esportiva E vou colocar aro cromado E agora eu vou escolher Uma roda Que eu quero deixar No meu avião Tá bom galera Então todos esses modelos aqui Você pode deixar Na sua aeronave A sua aeronave Vai ser criada Com estampa Mod E roda de carro Tá Então Eu vou deixar Essa daqui Eu acho ela muito bonita Tá Vou colocar Uma Um design aqui De pneu Tá Que é aquelas Faixinha né Faixinha não Aqui no caso É só as letrinhas Tá bom galera E pronto Aqui já está criado Um Um A preparação Para fazer Um carro Um aeronave Com um slot mágico Tá bom galera Então esse aqui Esse veículo É o meu veículo base Para que eu consiga Fazer o molotok Modded Tá bom galera E aí se você estiver Fazendo o slot mágico Simplesmente Pula essa etapa De mudar a roda Aqui Você era só mudar Ali Fazer uma alteração No veículo E pronto Você já tinha criado Seu carro modded Tá bom galera E aqui é massivo Você pode ficar Criando vários carros Aqui ó É só o meu amigo Entrar lá A gente retorna o carro Aqui Pega outro carro E faz tudo Que eu expliquei aqui De novo E só criando os carros Tá bom galera Então aqui é o seguinte Eu vou ensinar uma coisa Esse veículo aqui Ele não salva Porque ele é meu slot mágico Se eu fechar o jogo agora Ele volta a ser Um rotring sabre Sem nada Tá Então no independente Se você mudar a roda Aqui Como é seu slot mágico Ele não vai ficar salvo Porque é o slot mágico O slot mágico Não segura Mod Tá bom E aí galera É isso Tá bom O vídeo Nessa parte 1 aqui É isso Tá bom E eu vou estar gravando agora Usando esse veículo Para criar uma aeronave Roberto Seja bem vindo No final do vídeo Tamo junto Seja bem vindo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri